Inacredi... Inacreditável Sukuna quase é morto Mas o roteiro malevolente O salvou E nos chamaram de viúva De louco Tá aí a prova, mano Caralho, mano Como será que Bruno Bandeira deve estar aqui, mano Caralho, eu Eu fiquei indignado, mano Imagina Bruno Bandeira Que é o cara mais imparcial em relação A Jujutsu E aí, mano, você é louco, mano Até quem é fã de De Sukuna, mano Até quem é fã de Sukuna viu a forçada desse roteiro aqui, cara Sukuna é considerado Culpado e sentenciado A morte no seu julgamento Mas é milagrosamente salvo pelo roteiro No malabarismo jurídico Que nunca se viu antes na história Incluindo o Brasil Enquanto isso, Macar enfrenta Uraume E segue sendo enaltecido Ao ser colocado acima até mesmo De Satoru Gojo E do próprio Sukuna Você vai entender Como o Rei permaneceu invicto nessa batalha Nessa análise completada Poderia ser resumido aqui A menos de um minuto Roteiro Um short Passa do capítulo 245 De Jujutsu Kaisen Quarta-feira, galera É dia de Jujutsu aqui no canal Então já chega fazendo aquele Malabarismo jurídico No botão do like Pra ajudar na divulgação desse vídeo O foda é que o Bandeira Ele posta quando eu não tô, né Tipo Sempre posta na hora que eu não tô E não dá pra ver o dele Que eu tô livre De conferir a sua inscrição E de ativar o sininho Pra ajudar a expandir ainda mais O domínio desse canal E eu sei que a essa hora Tá todo mundo pensando Naquele peru de Natal delicioso Em clima de fim de ano Mas já pararam pra pensar Que faltam três meses pro carnaval? Se dedicar e seguir o tratamento recomendado Você pode escolher a oportunidade Acessando o limitado De quarenta Primeiro pedido Entrega-se A Belukai Então bora Da batalha entre Hakari e Uraume Galera, começamos o capítulo Vendo a continuação da batalha Entre Hakari e Uraume Enquanto o Sukuna Continuava preso No domínio do Higuruma Uraume usa mais uma vez A sua técnica da geada serena Que é aquele bloco Já saiu o oficial, mano Ninguém lançou aí, pô O oficial, cara Tô com preguiça de ler, mano Ninguém lançou o oficial aí, cara Um bloco de gelo enorme Caindo dos céus Que acerta o Hakari E começa a congelar O seu braço direito por completo Uraume aproveita a brecha E quebra aquele bloco de gelo Pra despedaçar o braço do Hakari também, né? Estratégia clássica De quem tem poderes de gelo Congelar Pra depois quebrar O inimigo Mas para a surpresa do Uraume Hakari começa a regenerar O seu braço por inteiro Numa sequência muito foda Com o braço dele começando a regenerar E já indo em direção A cara do próprio Uraume Que agarra a cabeça dele E joga ele contra o chão E é nesse momento E é nesse momento que vemos o Uraume Comparar o Hakari com o pináculo Da feitiçaria desse mundo O Uraume diz Que Hakari tem uma velocidade De regeneração Que supera até mesmo A de Satoru Gojo E de Sukuna E não era Nossa que viagem hein mano Congelou o cérebro Só pode Que teria o potencial necessário Para superá-lo um dia Então o Hakari Precisa ter uma habilidade Apelona Nesse nível mesmo Pra quem tá um pouco por fora Aproveitando pra explicar Um pouco pra vocês aqui Mano o Hakari O cara Passou mal contra a Hajime Isso é louco Se Hajime tivesse usado Suicide técnica Lá ele teria perdido Então como que um miserável Desse tem potência Pelo amor de Deus Ele recebe um bônus De energia amaldiçoada Agora Agora a dancinha do Hakari Supera a Satoru Gojo Aí sim E tá por um intervalo De quatro minutos Fazendo também Com que o seu corpo Se cure de forma automática Mesmo que ele não saiba Usar técnica reversa nenhuma Garantindo ao Hakari Um estado De pseudo imortal Supera Bota ele Bota esse dançarino Do caralho Lá dentro Da expansão Do Sukuna Se ele ficar lá Um segundo Ele supera Bota ele lá Na expansão Da Fukuna Mizushi Para ver se ele aguenta Um segundo Lá dentro Um segundo Para ver se ele aguenta Pelo menos O tanto que Hajime Aguentou em cena Aguenta não Aguenta não Mortalidade Agora voltando a batalha O Raumi devolve o favor Formando uma espécie De estaca de gelo Em forma de espiral Que atravessa O torso do Hakari Aqui do lado Do bucho dele Que continua Se curando Sem problema nenhum O Raumi bloqueia O chute do Hakari E congela sua perna Mas o Hakari Mas o Hakari Consegue recriar Uma nova perna O Hakari Só fica em luta Paralela Caralho Será Hakari Que vai dar O game over Caralho O Hakari Só fica em lutas Paralelas Vocês já prestaram Atenção Chutar o Raumi Ainda assim No fim O Raumi Congela Os encanamentos Do subterrâneo Fazendo com que Água seja Jorrada pelo chão E diz Que vai esmagar O Hakari Com toda a sua força Então vemos Atrás dele Uma esfera Feita de gelo Seria essa A técnica máxima De Uraomi A gente vai ter Que esperar pra ver Já que o capítulo Muda para o julgamento De Ryomen Sukuna Recapitulando mais uma vez Esse tal julgamento Kiguruma É um ex-advogado Que recebeu Uma técnica inata No jogo do abate Onde sua técnica inata É basicamente A sua expansão De domínio A sentença da morte Dentro dessa expansão O réu se torna Incapaz de usar Qualquer tipo De violência física E tem os seus crimes Julgados por um shikigami Que vai julgá-lo Como inocente Ou culpado Caso Sukuna Fosse julgado Como culpado Ele poderia sofrer Duas punições Uma delas É ter a sua técnica Amaldiçoada Confiscada E segundo Caso o crime do Sukuna Fosse ainda mais grave Ele poderia ser Sentenciado E o caso Caso fosse Caraca O cara afundou Metade da cidade Na pica Fih Como que quase O cara afundou A morte E nisso O Higuruma Recebe a espada Do carrasco E precisa acertar O Sukuna Para que ele seja morto Nesse capítulo Então Higuruma Começa um monólogo Interminável Para convencer O juiz De que o Sukuna Seria o verdadeiro Culpado Pelo massacre Em Shibuya Mas Sukuna Se mostra Absolutamente Tranquilo E diz Para acabar Logo com aquilo Lógico O cara Está tranquilo Sabe Está imune O cara Está imune Imagina Só imagina Se Jeje Kutame Já tirou Gojo Que era o hype Aí ficou Só Sukuna Imagina Se ele tira Sukuna E aí Dessa forma Aí Jeje Kutame Ele está Está dando Bomba demais Para Sukuna Eu não sei Como que ele vai Dar a fim Nesse cara No papo reto Não sei Porque ninguém Lá no universo Até então Apresenta Nível De pelo menos Mano Sukuna Nem faz nada Cara O cara só brinca O cara nem Ele nem ficou sério O único que deixou Sukuna Sério Foi Satoru Gojo Depois nada O cara nem O cara é só Rindo Rindo Risada De meme Brás cruzado Faz mais nada Dizendo que ele já sabia Como aquele julgamento Funcionava Sukuna Já havia testemunhado Através do corpo Do Itadori O próprio Itadori Sendo julgado Da primeira vez Pelo ocorrido Em Shibuya Sukuna também Apresenta Anotado Interesse peculiar Pela espada Do carrasco Do Riguruma Que fez Algumas pessoas Cogitarem Que ele possa Querer aprender A emular O efeito letal Daquela técnica Que a gente Inclusive Nunca viu Ele acertar Caralho Puta Puta Imagina Caralho Pô beleza Ele consegue assimilar Essa bosta E aí Caralho Mano É muito poder Fora da obra Está além Do personagem Está além Da obra Não é possível Isso tomou proporção Que está além Nenhum personagem Ali Tem Porra Vai ser Vai ser uma morte Totalmente forçada Totalmente Mas eu particularmente Acho que o Sukuna Ele só quis mesmo dizer Para pular logo Para o final Daquela história toda Sukuna então Implicitamente admitindo A culpa É considerado Culpado pelo juiz Que executa Tanto o confiscar Quanto a pena de morte A gente poderia pensar Que o juiz Ele só executaria Uma das duas sentenças Já que o Itadori Primeiro recebeu o confiscar E depois a pena de morte Mas pelo visto Caso seja executada A pena de morte O confiscar Também é executado Junto Bônus Surge então A espada do carrasco Nas mãos de Higuruma Que faz alguns comentários Interessantes nessa hora Higuruma afirma Acreditar que Sukuna Perdeu A técnica das 10 sombras Na sua luta contra o Gojo Provavelmente se referindo Ao momento Em que ele assumiu A sua forma original Mas eu sinceramente Não acredito Que esse Matou o Megumi? Eita Puta que pai Puta que pai E agora? Cadê o Mahoraga Aqui? Olha o Mahoraga Cara O pai no centro Fih Ó Caralho A presença Seja o caso Ao meu ver Assim como Sukuna Assumiu a sua forma original Ele poderia Muito bem Voltar a assumir A aparência do Megumi Assim que ele quisesse Isso porque ele já mostrou Essa capacidade De alterar a forma Da sua própria alma E do seu próprio corpo Com maestria Inclusive né É por isso que eu acredito Que a alma do Megumi Ainda continue viva No corpo do Sukuna E deva ser extraída De lá Pelo Itador Em algum momento Da história Ou seja Se a alma do Megumi Continua viva Dentro do seu corpo Ou não Ou não Falando de quem? Do gato louco Jeje Akutami Acho que ele liga Detalhes É importante Pra cacete Mas Ele já passou Por muitos detalhes Que Cadê? 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 Cadê o dedo de Sukuna Não tem A galera Ah mas ele não precisa mais Porque convém né Não precisar mais Porque Jeje Akutami Esqueceu É um detalhe importante Que Jeje Akutami Não trabalhou na obra A técnica das 10 sombras Continuaria fazendo parte Do arsenal do Sukuna Mesmo na sua forma original Agora O único problema É que O Mahoraga Por exemplo Já não pode mais ser usado Pelo Sukuna E possivelmente né Pelo Megumi também Já que quando uma sombra É destruída Ela não pode mais Ser usada Pelo Tu confia nisso? Tu Tu leitor de mangá Leitor de mangá Tu acredita nisso? Estamos falando de Subusha O cara Que Ele A gente vê o que? Que é ele Que cria as regras Ele que faz as regras Do anime Da obra Foda-se Em Em regra Morreu Não pode usar mais Certo? Mas é Sukuna Ele vai criar um negócio Mas como Sukuna Se ele voltou Você morre Não Ali foi uma sombra Que eu deixei No lugar do Mahoraga O Mahoraga escondeu Atrás dessa sombra Por isso O Mahoraga Tá aqui Duvida? Usuário da técnica Mas isso né Se trata de uma sombra Em específico Ainda sobraram né Algumas outras sombras Vivas Depois Imagina ele Dá uma de Yu-Gi-Oh Eu sacrifico Minhas nove sombras Para trazer General e moral Makuraga Duvida? Duvida não Da luta contra o Gojo Que eu Não vejo problema nenhum Delas ainda poderem ser usadas Mas outra coisa Que ele sugere também É que o seu confisco Também deveria ser capaz De bloquear O uso da expansão De domínio do Sukuna E essa é uma dúvida Que eu tinha E que parece Que foi respondida agora No caso Se o confisco Do Riguruma Se refere A técnica inata Como um todo Do feiticeiro Ou se se refere A técnicas específicas Que compõem O arsenal do feiticeiro Por exemplo O privar Ou o desmantelar Por exemplo Mas pelo visto Se trata de um confisco Da técnica inata Como um todo mesmo né E ainda Com uma alta possibilidade Uma alta probabilidade De incluir também A expansão de domínio Do usuário Até porque Uma expansão Tem como base A própria técnica inata Então sem uma técnica inata Sem expansão de domínio também De qualquer forma A expansão do Riguruma É desfeita Por isso que Itabucha Não tem né Será que Itabucha Vai ter alguma Ou não Qual seria a expansão De domínio Expansão de domínio UFC E ele se prepara E ele se prepara Para ir para cima Do Sukuna Mas um pensamento De hesitação Passa pela sua mente Dizendo Você quer morrer Riguruma E na página seguinte O narrador Confirma Que aqueles Que haviam percebido Que não havia chance Daquilo dar certo Era o Sukuna E agora O próprio Riguruma E como resultado Vemos que Sukuna Ainda era capaz De usar As suas técnicas De corte E os projeta Está vendo O cara Que cria a regra Ele fez a regra A expansão De domínio É do cara Mas as regras Quem cria É o Sukuna Que porra é essa Que porra é essa Em uma fração De segundos Mas não antes De Kusakabe Reagir imediatamente Aquilo E se jogar Na frente dos cortes Oh louco Oh louco Isso aqui É intancável Isso aqui É intancável Evitando que o pior Acontecesse Mano caralho Como assim Pior Como que um corpo Caralho Cortou Satoru Cortou Infinito Cortou Um deus De 400 anos Kusakabe Eu tanco Caralho O cara É foda Patrula Mas o que poderia Ter dado Errado O narrador Explica Que se o alvo Estiver portando Uma ferramenta Amaldiçoada Na ocasião O confiscar Será adaptado Para a ferramenta Amaldiçoada E não Para a técnica Amaldiçoada E coincidentemente O Sukuna Estava portando Uma naquele momento Porra Caralho 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 Pô Jéssia Era para Disfarçar Pelo menos Dá uma disfarçada Até ali Tava dando Uma disfarçada Mas Chegou aqui Nessa parte Entregou Caralho Nossa Só não vê Só não vê Quem não quer ver Tá ligado Eu tenho cara de otário Eu tenho cara de otário Eu sou palhaço Por acaso Eu tenho Quando eu vi aquilo Quando eu vi aquilo Também Quando eu vi Eu falei Puta Que que Não Não É meme É meme Eu só consegui Dar risada Eu já tinha visto O spoiler De que O Sukuna Ele tinha conseguido Dar algum jeito De não conseguir Sofrer o dano Da execução Do seu julgamento Enfim Mas eu não Engolível Até aí Aí vem isso 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 Que é meme Porra É foda Foda Eu sempre disse Nos chamaram de louco Nos chamaram de viúvas Mas tá aí a prova Caralho A prova tá aí Só não vê Quem não quer Roteiro Caralho Cuspido É roteiro É roteiro O personagem é meu Só morre Quando eu quiser Não vai Foda-se Não sabia O que era Exatamente E quando eu li O capítulo Finalmente A minha reação Foi simplesmente Da risada Da cara de pau Que foi Essa saída Mas vamos destrinchar Por completo Aqui né Porque Quando a gente Para pra pensar Um pouco A gente precisa Ser um pouco Racional Então vamos lá Primeiro galera Tá vendo Jeje Quando ele bota Em tela Quando não é Off screen Se ele tivesse Colocado off screen Ficaria igual Se ficou com Satoru Hoje O Twin Quando ele bota Por isso que ele não Colocou A cena Do Satoru Em tela Foi off screen Porque seria Essa mesma reação Caralho Caralho Roteiro mesmo Foi roteiro A habilidade Confiscar Ela já havia Se mostrado Flexível Realmente Quando o juiz Ele viu Que o Itadori Não possuía Uma técnica Inata Ele foi lá E decidiu É porque Parece que Os poderes São poderes De convém Caralho Sempre eu Sempre tive Essa noção Em Jujutsu Os poderes E as aplicações São de convém O corte De sucuna É de convém Entendeu Confiscar A sua energia Amaldiçoada Como um todo Então Ela poderia Se adaptar Também Para confiscar Uma ferramenta Amaldiçoada Por exemplo E até passando Pana Que olha só Se liga Caralho Tá igual Yu-Gi-Oh Mano Quem viu Yu-Gi-Oh Via que Yu-Gi Roubava Pra caralho Passando o pano Aqui um pouco Se a gente for levar Ao pé da letra A definição De confisco No meio jurídico Se trata justamente De assumir A propriedade Dos bens De alguém Então Por definição Faz sentido Que a primeira coisa Por definição Por aplicação É roteiro Tomada do sucuna Seja o seu bem Que era nesse caso A sua ferramenta Mas ele nem tava usando Ele nem tava usando Aquela porra Tava Ou eu tô louco Ele nem tava usando Não faz nem sim Não tem Não tem Não tem Não tem Caralho E por que que Jeja Kutami Ia pra um sentido Literal Jurídico Caralho Jeja Que que é isso Caralho Anine O cara tá pegando Regra no mundo real Porque não Não sabe mais O que fazer Porra A ferramenta Amaldiçoada O problema Galera Começa Com o próprio Riguruma Que já havia Afirmado Que a penalidade Do confiscar Se aplicava A técnicas Amaldiçoadas Dando a entender Que esse seria O ponto de partida Da sua habilidade E que caso Não houvesse Uma técnica Amaldiçoada Aí sim Seria confiscado Uma outra coisa Qualquer Mas ao mesmo tempo Eu entendo Também que o Riguruma Não teve Uma oportunidade De aplicar A sua técnica Em muitos casos Por aí Já que ele recebeu Esse poder Muito recentemente E ele mesmo Não teve A oportunidade Foi patrocinado Foi patrocinado Pelo Jeje A oportunidade De criar As próprias regras Da sua técnica Inata Ele já recebeu Ela pronta E precisou Entender Como ela funcionava Depois disso É diferente De outros feiticeiros Que moldam A sua expansão De domínio Da forma Que elas quiserem E a partir disso Elas têm Um conhecimento Pleno De como elas funcionam Esse não Não era o caso Do Riguruma Então naturalmente Existiriam variáveis Que ele poderia ficar Na dúvida De como seria O seu desenrolar Ou não Mas ainda assim Galera O cara Ele era Um bom advogado Então ele poderia Ter pelo menos Considerado A possibilidade Do confiscar Se aplicar Se aplicar As propriedades Do seu alvo E ter Por exemplo Alertado Mas a desculpa Que É igual eu falei A desculpa Que sempre é usada Para sucuna Porque o bicho É antigo O cara usa disso Ou seja Se tu for contestar A cutane Ele vai dizer Caral A sucuna É antigão Tem conhecimento Já foi preso Na expansão Quando estava No corpo de Itador O cara Conhecimento Que por garantia Seria melhor Que os feiticeiros Dessem Um jeito De tirar Aquela ferramenta Da mão do sucuna Só que Não faz sentido Tipo assim Tem alguma coisa Porque ele não estava usando Ele pegou Essa bicha Aí Recente Não tem o que Nem cinco capítulos Tem Porra Não faz sentido não Por outro lado Tudo aconteceu Muito rápido Aquela ferramenta Surgiu pouco tempo Antes De eles chegarem No campo de batalha Então Considerando tudo isso Na perspectiva Do higuruma Eu consigo Genuinamente Perdoar ele E até conceitualmente Vai perdoar higuruma Que não Realmente Faz sentido O confiscar Ele se aplicar A uma propriedade Do sucuna Mas não dá Pra gente negar Que na nossa perspectiva Como leitor Ficou parecendo Roteiro puro Parecendo Tá de brinques Parecendo Parecendo Modéstio Modéstio Pra salvar A vida do sacana Então precisava Que essa informação Fosse passada Antes Pra gente Pra não Ah Tá falando de quem Oda é pra lá Oda fica pra lá Ou seja Convém né Tia Ejecutando É o famoso Cara do convém Os bens Depois das técnicas E depois A energia Do usuário Bom De qualquer forma Apesar de eu ter Hypado um monte Aquela ferramenta Amaldiçoada Ela só servia Pra dar Choque mesmo Então Eu não vou sentir Tanta falta assim Mas ainda assim É provável Que o sucuna Volte A ter essa ferramenta De volta Já que a habilidade Do confiscar É temporária Os caras tão desmontando O sucuna Igual o Lego Foi as 10 sombras Com o Satoru Gojo Foi a ferramenta Agora com Quer dizer Foi as 10 sombras Com o Satoru Gojo Foi o O corpo Do Do Gemumi Do Megumi Manso Com o Hajime Um frame Mentira Um capítulo O E a E essa arminha Agora com o Riguruma Os caras tão desmontando Caralho Parece sopala Com o Aids Além de tudo Ela é temporária E outra É que de certa forma Ainda existe esperança Já que a espada Do carrasco Continua ativa Nas mãos Do Riguruma Então Vamos ver Se ela ainda vai ter Chance Vai chegar A acertar o sucuna Ou qualquer pessoa Que seja Pra gente pelo menos Poder ver O seu efeito Na prática Mas eu confesso Que eu ainda fico Impressionado Como o sucuna Pareceu Extremamente tranquilo A todo momento Né Ele não Entendeu Igual Ele não Apresenta Receio Nada Porque tipo É como se ele Fosse o autor Tá ligado Caralho Lembra do Lá de Sobrenatural Deus Caralho É como se ele Fosse Tá ligado O próprio Criador Da obra Ele não Não foi Surpreendido Em momento Algum Como se ele Entendesse Mais de Processo Penal Do que o Próprio Riguruma Mas enfim Né É aquilo Eu acho Que pelo menos Poderia ter sido Colocado ali Um pouco Da perspectiva Do raciocínio Do sucuna Pra que Não parecesse Também Que o sucuna Tava ali O raciocínio Dele Oi Vai Vai me processar Pera aí Opa A Kutami Não A secretária Diz que é sucuna Ih Sucuna Rio É sucuna O rei do roteiro Então Tem um cara aqui Com um negócio De Expansão De processos Caralho Vai 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 Nerfar ele Tá bom É isso É assim que sucuna Trabalha Tu acha que não Só como Sucuna Mandar uma Causinha Volte uma Roraga Pra mim Volta Eu sei de tudo Eu tenho Conhecimento Pleno Eu sou um Gênio Aqui Uma experiência De mil anos Mas ainda assim Tá vendo Eu não falei Essa é uma É uma camada Pra tancar Tá ligado O conhecimento De mil anos O sucuna Eu acho que Que não justifica A gente já viu Que isso aí Não se aplica Jujutsu É só se Convém Quando Convém Um pouco Demais Essa autoconfiança Toda Enfim De qualquer Forma Eu quero Saber Quando Era o Gojo Ai Se acha Ai Vai morrer Fala Fala Não faz Sukuna Rei Foda Não é roteiro Os caras Viajam Vocês acharam Dessa saída Pro sucuna Não perder Os seus poderes Deixa aí Nos comentários Que eu vou Querer ler Depois E agora Caso você Não tenha Assistido Roteiro Roteiro Mané Roteiro E esse Ixi A nobarde E tapa Olha Qual é Inagreditável Sukuna quase é morto Mas o roteiro Malevolent O salvou Esse título Era pra ser Lá no No título Do capítulo Mané Carai Desse jeito Aqui Jujutsu Kaisen 245 Mané Eu não sei Se esse aqui Ele pegou Oficial Não sei Que veio Oficial E aí Foi roteiro Ou não foi Fala aí Mesmo você sendo Fã de Sukuna Eu vi uns Fãs de Sukuna Mesmo os caras Que é fãs de Sukuna Os caras falaram Realmente Foi roteiro Foi roteiro Nítido Tá ligado Tchau